E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa galera, olha isso aqui atrás de mim. Não tem como não tá de boa hoje, porque mano, a gente tá de Amarok. Oh, moleque doido. Mano, que doideira hein, velho? Quem diria um dia que eu ia conseguir ter uma conquista dessa? Quem diria que um dia eu ia conseguir comprar uma caminhonetona dessa pra mim? E gente, vai sair um vídeo ou já tá aqui no canal mostrando todos os detalhes dessa caminhonete aqui. A gente tá falando aqui ó, de um Amarok 4x4 braba, mano. Ela é bonita, né? Vamos ser sinceros. Que caminhonete bonita, hein meus amigos? Olha isso, é uma nave, né mano? Uma nave. E no vídeo de hoje, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um teste. Eu quero descobrir, assim, sabe? Se existe mulher interesseira por caminhonete. Eu queria fazer esse teste junto com o Uneira. Esse Uno aqui, sabe? Eu queria ir com ele e depois tentar voltar de caminhonete. Porém, eu perdi o controle da suspensão a ar do Uno e eu não tô conseguindo erguer ele. E ele não anda na altura que tá ali, sabe? Aquela altura que tá ali, o carro não levanta. Na verdade, aqui até anda. Mas aqui na frente, ó, tá enterrado. E aí raspa tudo, sabe? Mas não tem problema, né? Até porque a intenção desse vídeo é descobrir a seguinte coisa. Será que abordando alguma mulher na rua com uma caminhonete dessa, a gente ganha uma atenção mais do que o normal? Será que com uma Amarok dessa, a gente consegue pegar a mulher na rua? Será que a gente consegue encontrar alguma menina que se interessa apenas pela caminhonete? Essa minha dúvida é isso que eu quero saber no vídeo de hoje. Pra isso, eu chamei minha equipe. A gente vai dar uma volta aqui no lago da cidade, onde bastante mulher caminha, bastante mulher vai tomar um sorvete. E eu vou tentar abordar alguma menina com a caminhonete ou até sem mesmo, sabe? Pra gente tentar descobrir se se interessa por mim, pra gente saber o resultado. O que vocês acham que vai dar isso aí? Vocês acham que existe mulher que se interessa por uma caminhonete dessa? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Agora, o que me resta é sair daqui, vamos começar esse teste. Lembrando aí, gente, que essa camiseta que tá disponível no meu site tem um modelo de moletom dela. É a nova linha de roupas da Loja 021. E o site da loja tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Então, ó, corre lá, garante a sua. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido, beleza? Bom, sem mais enrolação, vamos pegar aqui, ó, a braba. Ó, já vamos entrando aqui. Ai, moleque, olha isso, tio. Não, sério, tô em choque, mano. Olha esse volantinho, ó, vamos dar uma ligadinha? Olha esse volante, mano. Cê é doido, mano. Mano, eu tô muito feliz, velho. Sério, eu tô muito feliz, galera. Olha que volante bonito dela, né, mano? Parece tipo assim o volante do golfe, né, mano? Ó, que louco, velho. Cê tá doido. Cê tá louco mesmo. E agora é a hora da gente descobrir se existe mulher que vai se interessar pela caminhonete, sim ou não. Vamos sair daqui e vamos começar esse teste agora. Partiu em busca de alguma interesseira da Amarok. Vou deixar isso aqui solcando, hein, será? Deixa aí nos comentários. Bom, bora lá? Partiu. Galera, tô no rolê aqui na beira do lago, né? De camanetona e, mano, tamo na busca aqui pra ver se a gente encontra alguma menina pra gente abordar, tá ligado? Tá um pouco tranquilo aqui desse lado. Então, vou continuar aqui a volta, né? Até a gente ver se encontra alguma menina pra gente abordar, né? E vamos ver como que vai ser, né, velho? Qual será que é a reação aí das mulheres aí sendo parada por uma camanete dessa, né? Com um cara feio igual eu. Não sei, minha mãe fala que eu sou bonito, né? Mas eu acho que minha mãe fala pra deixar feliz, né? Quem não acha também, né? Vamos ser sinceros, né? Eu sei que, mano, eu quero muito fazer esse teste, eu quero descobrir, sabe? Porque a vida inteira eu ouvi dos outros dizer que o camanete chamava atenção. Então, eu quero descobrir, eu quero descobrir, eu tô curioso pra descobrir isso. E a gente vai tentar saber isso hoje, mano. Então, ó, já vai deixando o dedão no like aí que ajuda bastante o canal. Se inscreve aqui também, porque sai vídeo aqui todos os dias. Sai um meio-dia e outras seis horas da tarde. Então, é muito importante você tá aí inscrito com o sininho ativado, beleza? E, mano, até agora só encontrei casal, um cara ali, os cara fit correndo, mas mulher nova nenhuma. Nem necessita sair aqui do lado, por enquanto tá bem calmo. Vou fazer o seguinte, vou dar uma volta pro outro lado do lago, né? Pra gente ver. Rapaziada, passando em volta aí, ó. CBR 1000, XJ6, aí sim, hein? Lesão brava dos caras. E, mano, vou tentar muito ver se encontrou uma menina pra mim chegar e abordar, sabe? A gente vai tentar conversar. Tentar conversar de Amaroca, né, mano? Será que como será que vai ser o papo, né, mano? Será que vai ter assunto? Não sei, né, mano? Se a gente vai ter que tentar descobrir aqui, vai, na prática, sabe? Tentar descobrir na prática. O negócio aqui tá bem tranquilo, né? Então, talvez eu tenha até que parar a caminhonete e ver se passa alguma menina pra mim chegar e chamar na conversa. Eu sei que esse teste tem que ser feito. A gente tem que descobrir se uma caminhonete igual essa aqui chama atenção, se as mulheres gostam do negócio. E se dá pra encontrar a mulher, pra pegar a mulher na rua, né? Com a Amaroca. Não é a V6, mas é uma Amaroca. Das braba, brancona, bonita pra caramba. Tô muito feliz com essa caminhonete aqui. Vocês não têm ideia. E eu tô louco pra fazer esse teste. Tô louco. Na verdade, eu já nasci louco, né? Só que agora eu tô mais louco ainda, porque eu quero fazer esse teste pra ver se funciona. Deixei aí nos comentários. O que você faria no meu lugar? Você acabou de pegar uma Amaroca. Zera, tá ligado? Não é zero do que você é da loja, mas é zera. Tô cheirando novo o negócio. O que você ia fazer? Você ia fazer isso também? Deixei aí nos comentários pra mim, mano. Eu vou estar lendo os comentários de vocês. Ó, aqui tem uma baladinha, mano. Tô vendo uma baladinha. Não tem ninguém ali lá de fora também. Um negócio bem tranquilo. Bom, vou rodando aqui. Vou fazer o seguinte, mano. Eu acho que eu vou estacionar. E vamos ver se passa alguém, né? Eu acho que deve ficar mais fácil de estacionar, hein? Porque aqui na rua tá muito tranquilo. Tá muito tranquilo. Não sei se pode ser talvez o horário, né? Muito casal, sabe? E não dá pra chegar e abordar um casal. Então eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou estacionar, velho. Vou estacionar. E a gente vai fazer esse teste estacionado. É melhor. Vou fazer o seguinte. Para aqui. Para aqui. Para aqui. Vou pedir pro meu câmera se posicionar aqui perto. E aí, se passar alguma menina, a gente aborda pra descobrir qual que vai ser aí, ó. A reação, como que vai acabar tratando a gente, né? Então, vamos descer aqui. Vamos fazer o teste da interesseira de Amarok. Ó, deixa o micão aí, hein? Rapaziada, já tô num lugar aqui que eu vou ficar posicionado, tá ligado? Vou esperar aqui, ó. Camonete tá aqui, tá ligado? Ó, a galera tá passando aí na rua. E o meu câmera vai ficar escondido aqui do lado. E se passar alguma menina, mano, vou abordar e vamos ver como que vai ser a reação aí de uma mulher sendo abordada por um Amarok no lago da cidade de Londrina. Será que existe mulher interesseira da caminhonete? Vamos descobrir agora, hein? Vamos pegar e vamos ficar aqui, mano. E vamos esperar até passar alguém, né? Até passar alguém. E aí, mano? E aí, mano? Oi, tudo bom? Meu, é... Você tem um monte de... ...sacuí mesmo. Anda, prazer, vai. Tudo bom? Meu, é... ...não... 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 Você mora com aqui perto? Moro. Tá? E, meu, eu era do lado de Rondônia. Conhece Rondônia? Não. Não? Eu fui no estado do norte, assim, do outro país. E eu tô aqui em Londrina, meu, eu cheguei agora aqui, sabe? Cheguei agora. Fui ali, comprei essa caminhonete aqui pra dar umas voltas na cidade, sabe? E eu tô querendo conhecer aqui o negócio. Tipo, que é uma cidade bonita, né? Tem gente com mulher bonita, também, né? É maravilhosa, né? É solteira É solteira Legal, né? Tipo assim, né? O grego de solteira É solteira É solteira Depende Depende fazer o que? Para sair com a balada E... Ah, se me chamasse De repente para dar uma volta aí pela cidade Para conhecer Para fazer a cidade Você vai fazer pra você melhor assim, sabe? Você topa? É tranquilo? E que tipo de lugar você acha? Que sorte Você quer comer? Você não é? Vamos Vamos Eu vou abrir a porta pra você que eu sou o cavaleiro, entendeu? A vontade de nascer Vamos Vamos Tchau 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 Galpão Galpão Delore Galpão Delore Galpão Delore Galpão Delore Galpão Delore Galpão Delore É caro? Bastante É Então vamos lá então Não tem problema, entendeu? É... Peguei uma herança aí vai gastar todo esse dinheiro Nossa Vamos lá, vamos lá E depois, se ele não repartir, será? Vamos lá lá Pode ser, então Bora, né? Bora lá Ai, rapaziada Vamos ser sinceros, né? Existe mulher interesseira da caminhonete E sim, hein, mano? E tipo assim Eu fiquei de cara com uma coisa, né? A menina ali pediu pra me levar no restaurante Que é um restaurante muito caro Aqui da minha cidade, ali pra você jantar Se eu não me engano, custa aí 100 reais, são coisas assim E eu acabei que eu, mano, eu não fui jantar com ela A gente deu uma volta, tomamos um açaí E peguei o telefone dela aqui, né, mano? Rolou uns beijinhos ali, né? Mas, né? Acabou que não passou disso Mas o teste foi feito Eu queria descobrir se existe mulher interesseira Da Amarok E, mano, existe sim esse negócio aqui, ó É bruto, hein, véi? Isso aqui é bruto Deixa aí nos comentários a opinião de vocês Vocês acham que realmente, mano O negócio é louco com uma caminhonete dessa Na cidade de vocês Ia fazer o sucesso igual fez nesse vídeo? Deixa aí nos comentários Que eu vou estar de olho nos comentários aí De todo mundo, beleza? Já se inscreve aqui no canal também Que tá saindo vídeo Que todos os dias saiu meio-dia E o outro seis horas da tarde diariamente E, bom, galera, por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta Queria agradecer todo mundo que tá aqui acompanhando o canal Muito obrigado de coração Rumo aos 14 milhões de inscritos Estamos no caminho E, bom, vamo indo nessa Muito obrigado todo mundo E até o próximo vídeo, é nóis Valeu e fui! E, bom, vamo aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto